Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi, sumido, churracão Tc, tá ligado? A oportunidade de poder mandar uma poesia aqui, certo, mano? Esse daqui mais do que tudo, tá ligado? Na minha vida, esse daqui que faz viver Mas vamos lá, ó De novo, mano Eu acordo e levanto na minha cama A mesma monotonia, tá ligado? Mas, sem meu sorriso no rosto Acontece, eu não tenho sorrido muito ultimamente É que minha mãe já dizia Peter, o mundo é cruel E é entre muito pai que não cumpre o papel de pai Meu pai, sem ser diferente, mano É pai só quando se trata de papel Nas certidão, sua presença, sua mente Nas mentiras tão presentes Quanto minha angústia deitar na própria cama Mas sem dividir isso com o mundo Medo de alguém que não sabe nem a minha conduta Não luta nem a minha luta Apontar o dedo pro menos problema e falar que é drama Eu falei pra minha mãe que não era isso Pois eu vivo no inferno e curioso pelo céu E aqui, todos querem mestrado e juiz Quando eu, ou você Tá sentado no banco do réu Mas é isso, né? Abaixa a cabeça, agradeça E reze, mano Reze Pra que nunca na tua vida de falta de comida na mesa Porém não se confunda Eu tinha mesa, não mesada Queria comprar e não podia Precisava comprar e não conseguia Era outra porrada E com 10 anos, mano Eu tava por aí jogando bola Me achando adulto Porque eu tava começando a beijar na boca Escrevi isso daqui com 15, mano Hoje eu tenho 17 Porém nada mudou Ainda me considero infantil Já que mesmo novo Minha cabeça quase explode Uma bomba Repito, minha paciência Uma bomba Em modelo escuto pavio Mas você viu? Até os mais próximos podem ser obstáculo Corajoso não é quem não tem medo É o que tem E sabe que tem que enfrentá-lo E me desculpa Mas da dificuldade Nunca vai ter fuga Quem atrapalha Não é quem tenta te atrapalhar É quem finge que te ajuda Deus acuda Porque sabe o que eu acho mais foda Que uma foda, me dada? O que um parceiro meu chamado Frollo, mano Disse numa poesinha sanção Que hoje em dia É tão raro Tão raro Tão raro Tão raro Ter um pai em casa Que os menores acham que Ter um pai em casa Seja um motivo de ostentação E eu tento Eu falho, mas eu tento Todo dia eu tento, mano Eu jurei pra minha mãe, mano Que todo dia eu tento Mas eu não compreendo Coisas que a vida É tipo uma corda bamba Você cai pra um lado Tá reclamando Cai pro outro Tá reclamando por dentro E eu me perdi Achando que eu acharia O caminho de desmano Não se perde por droga Arma Tráfico E outros ETC Eu sou um doquerista Que se perdeu, mano E cada dia Vez mais eu me perco Porém depois eu me acho Eu não me acho Mais do que eu devo Assim eu também não me atraso Pra corrida, mano Que vai fazer eu parar de correr Alimentando parcialmente Meu corre Pra que quando a perna cansar Não me falte alimento pra comer Nem pra mim Nem pros meus manos Eu te pergunto Quantos manos Ainda vão colecionar ferida E quantos manos E outros manos Vão causar ferida E quantos manos E em si mesmo Vão causar ferida E acaba parecendo a morte De tanto que eu apanhei pra vida Eu apanhei, 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 apanhei Apanhei, apanhei Apanhei, apanhei, apanhei Tô apanhando Ainda vou apanhar Mas um dia, mano Um dia eu vou aprender a bater Tem uns que apanha E torce pra bater Eu sou de capanha E bate até torcer Eu não falo de membros, mano Só de vez em quando Eu falo de Placas tectônicas emocionais Falei bonito, né? Fala porque não faz eu ganhar mais E aquela música É um clássico Ouço pra caralho Mas vamos assim, ó Eu só quero ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci É de poder e yoga E virar tão ciência que o pobre tem seu lugar Mas eu não consigo Olha onde a gente vive Eu sou louco, 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 louco Chamado de louco Por quem se acha normal Chamado de vagabundo Por quem nem conhece a porra do meu trampo Eu vivo no mundão Tem pecado em todo canto Mas já que só documento é levado a sério Só critica minha correria Quando tu tiver diploma de santo Fé É gratificante pra caralho, tá ligado? Não só tá aqui na aldeia, mano Que era um dos objetivos Grandes pra caramba que eu tinha Mas tá aqui em São Paulo, mano De onde eu vim Pra eu tá aqui hoje em dia, tá ligado? É quase uma parada impossível, Botafé Isso aqui é só força Então, mano Eu e a guerra, tá ligado? A gente veio de maneira independente Aqui pra São Paulo, tá ligado? E a gente tá no corre De fazer a passagem de volta, Botafé Pro Espírito Santo, mano Pra poder continuar nosso corre Por lá também, na nossa casa Tá ligado? E tipo, como? Eu tenho feito trampo no vagão, mano Volto e meio sob na Avenida Paulista A bordo do pessoal aleatoriamente Começo a tentar recitar a poesia, tá ligado? Pra tentar fazer o jeito da passagem Então, mano Quem puder, tá ligado? Quem quiser Eu vou tá passando o boné Pra poder fortalecer Mas mesmo se não puder, mano Sem peso na consciência Só de ter dado atenção pra isso aqui, mano Já vale muito De quem ficava escrevendo sozinho No quarto achando que era louco Botafé Dividir com outros loucos É a melhor loucura que existe, Botafé No mundo antigo normal É você passar os outros pra trás Botar teu corre pra frente É loucura E loucura é elogio Muita fé